Olá pessoal, tudo bem? Aqui é um pós-transplante capilar FUE Já está com um ano e um mês de procedimento Ou seja, é praticamente o resultado final Ele tem um caso de calvice grau 4 Grau 4, eu vou lendo para o 5 Para vocês terem noção, a gente fez principalmente toda essa porção Os 4 dedos Ele tinha só um pequeno trecho aqui desse meio que era dele Mas vocês percebam que a hairline é de uma maneira bem irregular Uma densidade boa E aqui a gente não tem medo de demonstrar assim Abrindo para vocês terem a visualização da densidade real Ele tem um cabelo liso e fino Só que escuro que dá um contraste bom com o couro cabeludo A gente também fez aí uma parte da região do pico temporal Que é essa parte Que aí com o tempo ele vai se apagando A imensa maioria com o resultado dessa maneira Fica satisfeito com o transplante Às vezes tem gente que quer aumentar mais a densidade E acaba fazendo o outro A questão de satisfação aí Acaba sendo pessoal De pessoa para pessoa Aqui aí A região da área doadora Ele nem nota aí que teve uma Uma redução aí da área Mas a gente tira de uma adena bem distribuída Vocês veem que mesmo com o cabelo bem baixo aqui Vocês não notam as cicatrizes que ficam Algumas cicatrizes acabam ficando Mas são bem imperceptíveis Às vezes a gente tem que raspar o cabelo a zero Ou até menos que isso Para se tornar um pouco perceptível Como ele veio há um ano atrás Ele estava dessa maneira Foi aquela questão que eu tinha mencionado Que aí a parte daqui da frente Era o pouco que ele tinha Mas a gente refez toda essa parte frontal E aí ficou um resultado bem excelente Da maneira que a gente desejava E o paciente bem satisfeito com o resultado Um grande abraço Até a próxima E aí E aí E aí E aí